Este programa é livre para todos os públicos. Depois, imitadores de Deus, como filhos queridos, que sois. Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto, são coisas inconvenientes. Entregai-vos antes a ação de graças, pois ficai bem certos. Nenhum libertino ou impuro ou ganancioso que é um idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, graças a Deus. Ser depois imitadores de Deus, como filhos queridos. Porque o filho se parece com o pai, né? E o filho imita o pai. E a convivência gera a semelhança. Eu encontrei aqui no final do Sorrindo pra Vida, umas duas semanas atrás, uma senhora que ela é psiquiatra. Médica psiquiatra. E ela dizendo das manias que ela tem, até de falar pra todo mundo, ajudar a Canção Nova, ela disse que virou uma mania. Que ela que trata de tanta gente com mania, também tá ficando com mania. E ela usou uma expressão interessante. Ela falou, a gente que é psiquiatra, acaba ficando meio parecido com quem a gente trata, porque a convivência gera a semelhança. Interessante. É legal, né? Ela lidar com bom humor também com isso. Mas é verdade. A convivência gera a semelhança. Por isso que um filho adotivo, começa a parecer com o pai que o adotou. Começa a parecer com a mãe, não é? Tem gente que às vezes olha pra aquela criança e diz assim, mas é adotivo? Mas é tão, tão parecido com vocês. Porque há um jeito de gerar no coração. E a gente vai ficando parecido com quem a gente convive. Quem convive com Deus, se assemelha a Deus. Mas quem convive com o mal, se assemelha ao mal. Por isso que Jesus, dizendo ali dos saduceus, dos fariseus, que queriam matá-lo, disse, Vós sois filhos do diabo, porque fazeis as obras do vosso pai. De tanto a gente fazer uma coisa, a gente acaba sendo gerado praquilo. Não tem gente que parece que foi feito pra certas coisas? Foi talhado praquilo? Só que ninguém nasce pronto. Então como é que a gente pode dizer que alguém foi talhado praquilo? A gente vê ali o Arthur, né? Tocando violão. Aí parece que ele foi gerado praquilo, foi feito praquilo. O exercício vai tornando a pessoa de tal maneira apta, que parece que ela já nasceu daquele jeito, tocando. Mas não nasceu não, viu? Teve que passar pelo treinamento, teve que educar o ouvido, teve que educar os dedos para tocar bem. Então, essas obras que nós fazemos, de uma certa forma, nos geram pra algo. E Jesus diz com toda clareza, Aqueles que fazem o que é próprio do diabo fazer, são semelhantes ao seu pai, porque são como que gerados por ele praquilo. Agora, sei depois imitadores de Deus, porque sois filhos queridos de Deus. Por que que você deve imitar a Deus? Porque você é um filho querido de Deus. Deus te ama. Deus te quer o bem. Você é caro. Você é precioso para Deus. E todos os planos de Deus para você são bons. Não tem nenhum plano, mais ou menos. Não tem nenhum plano de Deus que visa a sua destruição, o seu mal, provar você para te perder. De jeito nenhum. Porque nenhum pai que ama o seu filho, coloca o seu filho em situação de risco, para a morte, para a perda. Querer atribuir isso a Deus, é não saber quem Deus é. É pecar contra Deus. É pecar contra o amor de Deus. Tudo que Deus tem para você é bom. Se é assim, então, por que a minha vida não é boa? Porque nós nos afastamos dos planos de Deus. Quando a gente caminha triste e infeliz, a gente precisa se perguntar, onde foi que eu esqueci os planos de Deus para a minha vida? Onde foi que eu abandonei o caminho pelo qual Deus me conduzia? Ou, talvez eu nem tenha tomado conhecimento que existe um plano de amor para a minha vida, mas é um plano que a gente vai construindo junto com Deus e Deus junto conosco. Quando a gente vai construir uma casa, a gente tem uma planta, mas não é raro a gente adaptar a planta. Você vai fazendo ali adaptações, melhorias pelo meio do caminho. Aí você chama o mestre de obras, chama o engenheiro. Aí você participa naquele bom projeto. E o engenheiro diz para você, está bem feito do jeito que está, mas dá para fazer essa adaptação sim, vai ficar bom também. Meu querido, a gente vai construindo a nossa vida junto com Deus. E quando a gente faz o que faz junto com Ele, a nossa vida se torna a melhor vida que se possa ter. E depois de dizer para nós, sede imitatores de Deus, porque sois filhos queridos. Não é por medo do inferno. É pela experiência do amor. Porque o que a gente não estiver convencido de fazer pelo amor, nós não vamos conseguir fazer por medo. Ah, quantos evangelizadores erraram, tentando mudar a vida das pessoas à custa de medo. Medo não muda a vida das pessoas. Tem situações que realmente é necessário que se chame a atenção, elas nos impactam, nos assustam. É como aquele alarme que soa para nos chamar de volta a atenção. Mas isso não basta para converter o nosso coração, porque conversão é uma entrega. Uma entrega que se faz por amor. Se não for por amor, a gente não permanece no caminho que a gente assumiu. Por isso que a palavra diz aqui, vivei no amor. Como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. Vivei no amor. E esse amor aqui, ó, é descrito de maneira muito concreta. Vivei no amor ao modo de Cristo. Quem não sabe viver no amor, olhe para Jesus que vai aprender. Vivei no amor como Cristo viveu no amor. E como foi o amor de nosso Senhor por nós? Da boca para fora? Um amor romântico? Um amor desencarnado? Um amor alienado? Um amor nas nuvens? Não, um amor que se entrega. Um amor que se sacrifica. Como nós ouvimos ali no testemunho, o que é o amor de uma esposa que se sacrifica. Que se entrega de novo apesar da traição. Que se entrega de novo apesar dos duros golpes. De um pecado como é esse do adultério. Minando, tirando a vida daquele lar, daquela família. Sacrifício duro. Mas o amor nos leva a fazer sacrifícios. E sacrifícios que salvam. Porque a paciência desta mulher e o seu sacrifício, não só produziu ali a conversão do seu esposo, mas manteve de pé e está mantendo de pé a sua família. A palavra de Deus, ela não trata nada, não avisa nada, por acaso, ou de pouca importância, ou simplesmente por capricho. A palavra de Deus nos abre os olhos, gente, por aquilo que vai ser para nós. Morte. Primeiramente, morte espiritual. depois, morte das nossas melhores expectativas e sonhos. É uma morte que vai envolvendo também a nossa vida emocional. ao ponto de alguns ficarem tão atormentados que não querem mais viver. E muitas vezes levando até a morte física. Através do desenvolvimento de doenças, ou através até mesmo de... a pessoa pifa, não é? Pifa. Às vezes, da noite, pifa. Não é? Tem um mau súbito, que vai carregando tanta opressão dentro de si, chega uma hora, nem o corpo aguenta mais. Então, a palavra é de Deus, que a expressão do amor de Deus por nós nos avisa. Olha, imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza, cobiça, nem sequer seja mencionada entre vós. Porque não dá para combinar ser de Deus, ser de Cristo, ser cristão, com imoralidade sexual, com impureza, com cobiça. Não é nem para mencionar. Olha, Márcio, eu vim de você falar assim, então eu nem posso ser cristão. Porque eu não sei se eu consigo me livrar dessas coisas. Quando nós estamos num processo, aquilo já conta para nós como libertação. Então, quem está lutando, sinceramente, contra a imoralidade sexual, contra a impureza, contra a cobiça, quem, depois de ter mencionado, pede desculpas, volta atrás, repara o mal que foi feito, é como se já estivesse libertado. Ainda traz as marcas, traz as sequelas, mas está se educando para uma vida nova em Deus e se for perseverante, vencerá. Então, não desanime porque você caiu. Olha, quantos jovens a gente acompanha a luta contra um pecado, como, por exemplo, o pecado de masturbação. em 100 vezes que a pessoa foi, em 99 vezes que a pessoa foi fiel, ela caiu uma vez. O que é que prevalece? A queda ou as 99 vitórias? Nós, por vezes, temos os nossos olhos fixos no que é negativo. e a gente não percebe que Deus torce por nós, é em nosso favor, ampara-nos com a sua graça e celebra as nossas vitórias e de vitória em vitória a gente vai se libertando. Não, não vamos ser orgulhosos de jogar fora todo o nosso progresso porque a gente caiu. Caí numa matéria, Márcio, que feriu a minha família igual esse homem fereu a família dele, a esposa dele. Pois é, a gente tem que lembrar que nós lidamos com pessoas humanas e que muitas vezes o que nos magoa não é o que a pessoa fez, mas a expectativa que a gente tinha em relação a ela. Porque, talvez, uma coisa feita por uma outra pessoa não nos afete, mas feita por alguém que a gente ama e confia nos afeta profundamente. Quem que nunca tomou um xingo na vida? Mas o xingo por uma pessoa que você mal conhece tem um peso. Agora, quando sai da boca do seu pai, da sua mãe, pior ainda de um filho contra você ou do seu esposo ou da sua esposa, aquilo fere a gente profundamente porque está recheado de afeição. E a gente tem expectativas em relação às pessoas que a gente ama. A gente tem expectativa de ser amado, a gente tem que ter expectativa de nunca ser traído, decepcionado. Só que nós também temos que moderar a nossa expectativa. na missa de ontem a gente ouvia a palavra de Deus na liturgia dizendo para nós aquele que se casou viva como se não tivesse casado. Aquele que compra como se não possuísse. A palavra de Deus vai nos ensinando a moderar a nossa vida. Porque esses dias são breves, são passageiros, estão marcados de muitas fraquezas, nossas e dos outros. quando nós temos expectativas exageradas em relação ao ser humano, a gente se frustra. Você acha exagerado, Márcio? A gente esperar a fidelidade de quem jurou fidelidade a nós? Não, não acho exagerado, não. Mas eu acho que com essa expectativa a gente tem que carregar conosco sempre a atenção de que nós estamos ladeados por pessoas humanas. falhas, carentes de amor, carentes de afeição, carentes de perdão. Pessoas que são suscetíveis ao erro. E olha, tem erro que quando pega a pessoa, às vezes é difícil ela se libertar. Aí só com oração, com paciência, com o perdão renovado, para que não se desmantele o que é bom junto com aquilo que é mal. Vai chegar a hora de arrancar o joio do meio do treco. Vai chegar a hora. Se a gente se precipita, a gente arranca o que presta junto com o que não presta. É preciso paciência quando a gente lida com gente. É preciso paciência quando a gente lida com pessoas, com filhos. Você casou com uma pessoa que vai treinar a sua paciência. Está treinando, não está? Ah, vai treinar mais ainda. Fique tranquilo, você vai ficar, ó, se você não desistir, você vai ficar expé em paciência. Temos que ter paciência com o nosso companheiro, companheiro, com a nossa companheira. Porque no coração desta pessoa também tem joio misturado com o treco. Tem defeitos misturados com a qualidade. E tem coisa que nem é defeito. Tem coisa que é imaturidade. Se você arrancar, não vai florescer. Então, você tem que, ó, ir com paciência. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizendo aqui, olha, tem coisas que não devem fazer parte nem das suas conversas. Porque Deus ganhou o céu para nós. Jesus Cristo, olha, viveu no amor, nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de sua veldor. Para quê? Para ganhar o céu para nós. para nos garantir que nós não vivêssemos um inferno nessa terra e depois com a nossa morte fôssemos para o inferno. Para que eu e você não tivéssemos que ir para o inferno, Jesus enfrentou o inferno em vida e venceu a morte. Então, Deus ganhou o céu para nós. havia nos feito para o céu mas por força do pecado nós perdemos o céu e ele reconquistou o céu para nós. Mas, meu querido, minha irmã amada, essa palavra está nos mostrando que há coisas que nos fazem perder o céu. Há coisas que nos fazem perder o céu. A imoralidade sexual, a impureza, a cobreça, palavrões e conversas tolas. Isso faz a gente perder o céu? Faz, porque é coisa inconveniente que leva a gente para onde não convém. Então, não é simplesmente o palavrão e a conversa tola. Vou para o inferno por causa de uma conversa tola? Talvez. Por causa de um palavrão? Talvez. De piada e de mau gosto? Talvez. Por quê? para você entrar num recinto você precisa de uma chave e a chave que abre a porta para a impureza, para a libertinagem, para a cobreça são palavrões, conversas tolas, piadas de mau gosto. É que tem, até me ocorre uma máxima portuguesa que mistura imoralidade sexual com brincadeiras. Quem é português deve deve conhecer bem que brincando, brincando, os portugueses que completam. Eu não vou repetir. Mas, através de brincadeiras, se faz a experiência de imoralidades sexuais terríveis. Muitos adultérios começam desse jeito aqui, ó. como que? Por um palavrão, por uma conversa tola. Talvez, eu não seja de palavrão, mas fica com aquela conversa mole. Conversa fiada, conversa tola, abrindo precedentes para o pecado entrar na sua vida. Só que o pecado, depois que ele entra, ele não quer ir embora. quantos casais se perderam através de piadinhas de mau gosto. Por isso, não dá para aceitar, gente. São coisas inconvenientes. Antes, eu era mais duro, sabe? Estava numa rodinha, aí a pessoa soltava uma piada de mau gosto, já saia decepando um, outro, já cortava o mal ali mesmo, da pior forma possível. Ficava aquele horror. Aí você amadureceu. Ah, exatamente. Eu aprendi que não precisa fazer assim também. Porque às vezes você vai se tornando uma pessoa antipática. Depois você é mal vindo porque o povo começa a tomar cuidado até com o que fala perto de você, com medo de você vir tratorando todo mundo. Mas, quando acontece, e às vezes acontece, eu me retiro. Por que mais? porque você é puritano? Não. Olha, tem o couro grosso para aguentar o que você nem imagina. Você se afeta com essas piadinhas? Não, eu não me afeto. Mas, ficar ali é validá-las, é assentir, é assinar embaixo. Não posso, não. Tem coisas que nem fazem cócega em mim internamente, mas, moralmente, eu não tenho o direito de permanecer ali. Não está certo. Então, eu me retiro. Porque são coisas inconvenientes. E olha, quantas vezes ali por causa de uma piadinha, de uma brincadeira inconveniente, quando você, e às vezes, vou fazer aqui um alerta, às vezes até em grupos de casais de igreja. de encontros de casais. Acha que é encontro de casal? Toda hora pode ficar fazendo aquelas brincadeirinhas que toca aí a questão sexual. Vai, vai por aí que você vai ver onde é que vai parar. Mas, qual que é o problema? Vai abrindo precedente. Se você não respeita a sua esposa na frente dos seus colegas, até colegas de curso, colegas de encontro, colegas de retiro, já já vai ter alguém para tomar liberdade com ela. Meu amigo, você não está sendo engraçado. Está sendo inconveniente e pior, inconveniente com você mesmo. Abre o seu olho. Minha irmã, se você faz vistas grossas e acha que certos tipos de conversa que entram na intimidade conjugal é coisa boa, é ser liberal, é ser descolado, às vezes você está preparando num pacote seu marido para entregar para uma outra e não está percebendo. E entra através do que? Conversas tolas, brincadeiras de mau gosto, piadas de mau gosto, conversas inconvenientes. A palavra de Deus nos diz, em vez disso, entregai-vos a ação ação de graças, pois ficai bem certo. Como eu disse para você, há coisas que nos fazem perder o céu. Nenhum libertino ou impuro ou ganancioso que é um idólatra herdarão o reino dos céus. Aí eu vejo uma palavra assim, me dá até medo. Não, não tenha medo. Essa aqui é a chave para perder o céu. E qual é a chave para ganhar o céu? Ser depois imitadores de Deus. Como filhos queridos, como é que a gente imita a Deus? Deus é aquele que se entrega. Deus é aquele que se sacrifica por aquilo que ele acredita. Gente, Deus se sacrifica por aquilo que ele acredita. Deus acredita em você. talvez você não acredite mais em você mesmo. Deus acredita em você. Sacrificou não só a si mesmo, mas ao próprio filho para que você pudesse ter uma oportunidade, uma chance de viver a salvação. Sabe, imitar a Deus é ter o Espírito de Cristo. É ter o Espírito Santo. É a gente aprender a se entregar por amor. A gente ouve um testemunho como o que nós ouvimos. A gente tem compaixão, a gente sofre com a família, mas por um outro lado a gente aplaude. Porque é um testemunho digno de aplauso. Porque é a vida nos mostrando que é possível entregar-se por amor. Quem casa com a ideia de que está se casando para ser feliz, eu tenho dó. Nossa, como eu tenho dó. a gente não casa para ser feliz. A gente casa para se sacrificar pela pessoa com a qual a gente casou. E aí é feliz. É consequência. Felicidade é consequência. Ela chega. Mas é consequência de quem escolhe pelo outro e não por si próprio. Quanto mais eu escolho fazer o bem para a minha esposa, mais feliz eu sou no meu casamento. Porque mais eu provoco o que há de melhor nela. E mais resultado eu também tenho na minha vida. Não é? Se a gente quiser fazer pelo resultado, a coisa se perde. Porque aí facilmente o amor se transforma em egoísmo. Mas quando eu faço gratuitamente, sem expectativas exageradas, vou dizer de outro modo, sem esperar nada em troca. gente, como vem a bênção de Deus sobre a vida da gente, inclusive pelas mãos da pessoa pela qual a gente se sacrifica. O amor é gratuito. Quando o amor é condicionado, quando o amor requer pagamentos, nós ficamos suscetíveis a desesperar. Porque aí toda a falha do outro pesa demais sobre nós. Então, imitar a Deus é imitar aquele que sempre se entrega. Olha que interessante. Pelos nossos pecados, nós perdemos a Deus, nós perdemos o céu, nós perdemos a graça de Deus. Aí nós vamos no confessionário, o que acontece? Deus se entrega de novo para nós de graça. Deus entrega de novo de mão beijada para nós o que por culpa própria a gente tinha perdido. Amar é fazer igual ele faz, é aprender a entregar-se por amor, é imitar a Jesus seu filho. Eu, Márcio, ninguém viu a Deus. A palavra do Senhor mesmo nos diz isso. Ninguém viu a Deus, porque Deus é Espírito. Mas Jesus diz a respeito disso, quem me vê, vê o Pai. porque Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. E Filho de Peixe, Peixinho é Filho de Deus, Filho único, unigênito de Deus. É Deus. Jesus é Deus encarnado. Quem me vê, vê o Pai. Inclusive, Jesus diz o Pai me ama e me ouve porque eu faço aquilo que é de seu agrado. Nós queremos muitas vezes ser ouvidos por Deus, mas nós não seguimos os passos de Jesus, inclusive naquilo que fez com que Ele fosse ouvido pelo seu Pai do céu. O Pai me ama e me ouve porque eu faço o que é do seu agrado. Diante do túmulo de Lázaro, porque olha o que a oração de Jesus conquistou. A ressurreição de um defunto. Se um morto pode ressuscitar, Deus pode restabelecer seu matrimônio. Deus pode reavivar seu filho. Deus pode devolver vida espiritual a quem perdeu a sua vida espiritual, a quem andava na morte. E quando eu digo vida espiritual é tudo aquilo que é interior, tudo aquilo que não é simplesmente físico. Deus pode trazer vida para nós, no nosso íntimo, porque às vezes o corpo está bem, mas a cabeça não está boa, o coração não está bom. Se ele ressuscitou um morto, o que ele não poderia fazer por você? E diante do túmulo de Lázaro, Jesus reza, eu te louvo Pai, porque sempre me ouves. Deus dá o seu favor para aquele que é bom. O que que eu vou conseguir, Márcio, com a minha bondade, é fazer papel de tolo? Com a sua conversa fiada, com a minha conversa fiada, com piadas de mau gosto, aí a gente faz papel de imbecil mesmo, e ó, com toda razão, mas sendo bom, você não é todo. Tolo é quem faz de tolo uma pessoa boa. porque enganar quem confia em nós é a coisa mais fácil do mundo que a pessoa confia. Mas eu agora te pergunto, quem é o tolo? O que perdeu a confiança que tinha ou aquele que confiou? Não tome para si o pecado alheio. A culpa não é sua por ser boa, a culpa não é sua por ser bom. se a pessoa errou, ela vai lidar com o próprio erro, a escolha que fez. Não desista de ser bom por causa da sua decepção. Não desista de ser boa por causa da sua decepção. Não é bobo ser bom. Não tenha medo de ser boa. Vivei no amor como Cristo. Como é que eu vou viver como Cristo, meu Deus do céu? Seguindo os passos dele, ele nos amou, ele se entregou por nós. Veja, o pai entregou o seu filho quando infundiu o amor em seu coração. Você pergunta assim, Márcio, o pai mandou o filho para morrer na cruz? Não, o pai do céu não mandou Jesus para morrer na cruz. O pai do céu entregou o seu filho a nós quando infundiu no coração de Jesus aquele imenso amor por nós. Ainda que o pai não tivesse enviado, Jesus de bom grado morreria por cada um de nós pelo amor que ele nos tem. Mas o pai não mandou ele morrer na cruz, não. O pai do céu mandou a Jesus que ele nos amasse até o fim, até o último suspiro. E por que ele teve que morrer na cruz? Porque nós com os nossos pecados impusemos a cruz a Jesus. Como as vezes a gente impõe a quem mais nos ama viver uma vida miserável. Eu ouvindo o testemunho ela dizendo eu tive crise de ansiedade eu estava tomando remédio controlado eu conversava com ele ele dizia que não me trair continuava me traindo e naquela altura naquele momento porque agora ele mudou mas naquela altura isso não fazia a menor diferença para ele e ela sofrendo e ela sofrendo mas amou até o fim e viu os frutos disso o que é que Deus nos manda que a gente ame até o fim não foi essa esposa Deus não mandou a essa esposa que entrasse num relacionamento em que ela seria vítima de adultério isso foi o que a vida do marido impôs para ela o que que Deus pediu para essa mulher e pediu a cada um de nós aqui que somos casados que a gente amasse até o fim bonito não é não importa o que aconteça ame até o fim e você verá a sua família ser salva São Pedro ele inclusive diz que vai ter marido que vai ser salvo pela santidade da esposa quando ela não desiste dele quando ela não desiste da fé quando ela não desiste do matrimônio São Pedro disse que há esposas que serão salvas por causa da fé do seu marido e da santidade do seu marido que não desistiu delas que as amou até o fim não será por mérito próprio mas por mérito do seu cônjuge por isso que depois de casado Deus não tira de nós essa recomendação é pra amar até o fim São Bernardo já que a gente falou dele eu termino com uma outra um outro dito dele São Bernardo ele diz que Deus não exigiu o sangue de Jesus como sacrifício mas aceitou quando ele ofereceu nosso Senhor não pediu a você que faça além do que você consegue mas tudo que você oferece a Deus pelo bem de alguém ele aceita o que Jesus ofereceu pelo nosso bem que foi o seu sangue foi a nossa salvação o que você hoje seria capaz de entregar pela salvação de alguém que você ama quem precisa ser salvo e você está rezando por esta pessoa além das suas orações qual é o sacrifício que você seria capaz de fazer por ela você aceitaria viver com paciência e ofertar a Deus o que já acontece com você de um jeito ou de outro Deus aceita vamos fechar os nossos olhos e colocar as mãos sobre o nosso coração quando nós nos vencemos quando nós nos sacrificamos por Deus aos nossos irmãos o nosso esforço é agradável e Deus nos favorece você não vai perder você vai ganhar mais do que você imagina um dia sentado aqui nesta cadeira com um retorno ali onde está nesse mesmo lugar eu vi uma senhora testemunhando que ela orou tanto por um irmão que estava condenado a morte que enquanto ela orava Deus curou um problema de garganta que ela tinha rezando pelo outro ela recebeu uma cura que ela não esperava quando nós nos vencemos e nos sacrificamos por Deus em favor dos nossos irmãos o nosso esforço é agradável e Deus nos favorece então agora nós te pedimos Senhor faz-nos bons faz-nos viver esta palavra nada nada de imoralidades nada de indecências nada de palavrões de conversas tolas de familiaridades indiscretas de brincadeiras de caráter sexual nada de pornografia porque entregar-se a pornografia é vender-se diga diga comigo eu não estou à venda porque eu pertenço a Deus eu sou de Cristo às vezes nós achamos que vender-se é dar-se em troca de dinheiro às vezes tem gente que se vende por moedas mais baratas em troca de um papelote de droga em troca de um elogio em troca de um prazer também se vende bata no seu peito e diga eu sou sagrado eu sou de Deus o Espírito Santo habita em mim eu não estou à venda porque Cristo me conquistou pelo seu sangue derramado na cruz